Técnicos dirigentes do SEBRAE, do IFAM e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e produtores de cajuína com motivos de sobra para comemoração. O produto mais nobre do caju é agora Patrimônio Cultural Brasileiro, com indicação geográfica, conquista que valoriza a cajuína e estimula a produção com investimentos em qualidade. A conquista da indicação geográfica da cajuína, do Piauí, representa realmente um ganho para a região, mas um grande desafio também, porque nós estamos finalizando nessa fase a estruturação dessa indicação geográfica, que foi reconhecida pelo INPI e a partir do desafio que tem para os produtores é fazer que esse registro se transforme em realidade em termos de proteção e de promoção do produto. A cajuína passa para um status de produtos diferenciados brasileiros, que hoje nós temos 42 produtos com indicação geográfica e um deles é a cajuína do Piauí. É muito importante para o Estado como um todo e principalmente para os produtores de cajuína, porque este é um reconhecimento a nível nacional do valor da cajuína. Então, isto vem agregar valor à cajuína e, consequentemente, a expectativa é de desenvolvimento do setor. A indicação geográfica destaca a cajuína como produto do Piauí, título conquistado após longo processo de estudos, projetos desenvolvidos no Estado. Além de patrimônio cultural, a cajuína é reconhecida como produto de origem piauiense. A responsabilidade passa a ser muito maior, porque antes do Tito, as agroindústrias já estavam se organizando. Agora, com o Tito, a cajuína passa a ter um status igual tem o champanhe francês e vários espumães também. Igual tem os vinhos do sul do país. Quer dizer, isso dá uma melhora muito grande na qualidade da cajuína do Piauí. Isso aí foi uma luta nossa, começamos em 2008, com o IPHAN, várias instituições ajudando a gente, SEBRA, foram vários parceiros, Universidade Federal, para que a gente pudesse conseguir o governo do Estado, conseguir o patrimônio cultural brasileiro da cajuína. Nós demos a entrada, entreguei na mão do ministro Gilberto Gil, em 2008, no Teatro, 4 de setembro, dando a entrada nessa documentação, de lá para cá nós estivemos acompanhando. Acompanhamos e precisava de documento, ajeitar alguma coisa que estava faltando. A gente foi sempre, depois tivemos um problema com a música do Caetano, que a gente conseguiu, o ano passado, foi a votação em Brasília. Eu fui para a votação, nós não tivemos nenhum voto contra. Todo mundo adorou, foi uma aplaudida de pé, eu até me emocionei lá na hora. E hoje a gente está recebendo o patrimônio cultural brasileiro, que realmente isso aqui, para a gente, é de muita valia, porque hoje ninguém mexe mais com a cajuína do Piauí, é um patrimônio que não é só nosso, mas é do Brasil. E a gente procura cada dia que passa a se unir, todos os órgãos, todo mundo, para que a gente possa cada vez fazer uma cajuína com mais qualidade, ter cuidado em relação ao produto, que cada vez ele chegue lá no consumidor com mais qualidade. Produtores receberam certificados oficiais do Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional e do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, selando de vez uma longa, mas bem-sucedida jornada em busca da valorização e do reconhecimento da cajuína como bebida artesanal e genuinamente piauiense. Então, reconhecê-la no âmbito nacional, da sua importância, do que ela representa para nós e do que isso representa para o país. Então, foi o encerramento desse momento de reconhecimento e o início de um outro momento, que é, de fato, salvaguardar, apoiar os produtores, iniciar uma colaboração, uma aproximação, para que a gente consiga valorizar e fortalecer esse patrimônio cultural, que é tão próprio daqui. É um momento muito especial para a cajuína, onde o produto se fortalece em qualidade. É uma dupla certificação, a primeira do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai agregar muito valor imaterial à cajuína do Piauí, e da indicação geográfica por procedência, que esse é um elemento importantíssimo para a negociação da cajuína, para o produtor, para o produto. Vai definir a origem, garante a procedência do produto, o padrão de qualidade que ele deve ter. Todas aquelas empresas que têm um selo de qualidade, atendem a todos esses critérios de qualificação do produto. Isso vai fortalecer muito a comercialização, a garantia de que tem qualidade e proteger a nossa marca. A cajuína do Piauí, enquanto produto com identidade própria, a IG, depois de um processo que se iniciou no ano de 2009 e só agora, em 2015, nós conseguimos esse importante título e que, eu tenho convicção, fortalece muito o nosso produto enquanto cajuína do Piauí. É importante destacar que tudo o que aconteceu trouxe a cajuína para um padrão de qualidade. Existiam vários gargalos da sensorialidade do produto, da qualidade da embalagem e tantos outros que só foram resolvidos e equalizados graças a uma parceria importante do próprio SEBRAE, nacional e estadual, do MAPA, do Ministério, da Embrapa, da Universidade Federal do Piauí, também com uma participação importante, o governo do estado através do EMATER, os próprios empresários, o INPI. Enfim, só foi possível porque todos deram as mãos e a gente conseguiu esse importante marco para a cajuína, para o estado do Piauí. Obrigado.